Galera, começando mais um vídeo, tem uma moto aí vindo, a gente, mas não é um carro. Enfim, galera. O carro todo ferrado, galera. E o Léo tá andando aqui, já vai o que, umas 40 minutos que a gente tá vendo o negócio guardado, né, tô com o pé doendo, pá, caramba. Tá de madrugada, correndo o risco de ser assaltado. Ah, caramba, tudo bem que o anjinho deve tá dormindo, né? É, mas nunca se sabe, né? Mas enfim, tem que tomar cuidado, galera, porque Satanás 2, um lugar desertaço. É o que eu disse, foi um Satanás 2. Você é louco? Meu Deus. Sinistro, velho. Eu não que imaginei, mano. Galera, eu voltei aqui com vocês. O barulho que foi esse, mano. Mano. Mano, a gente tá no meio do nada. A gente tá no meio do nada, hein. Léo. Mano, você tá zoando, velho. Mano, que merda é essa? Você tá zoando. Mano, mentira. Mentira, hein. Mentira. Isso não tá com... Galera, olha o que a gente encontrou no meio da rua, mano. Mano, mentira, velho. Ela tá perseguindo a gente, não é possível. Mano, olha essa mata que tem aqui do lado. Léo, mano, caraca, tem um buraco aqui, né? Tem ali na frente, cuidado. Mano, mentira, eu não tô com a talp. Caraca, galera. A gente encontrou a máscara da mãe da Amanda, galera. Ai, caraca, quase caí, velho. Olha isso, velho. Mano, não tô acreditando, velho. Como assim, mano? Mano, ela tá perseguindo a gente, então. Galera, olha o que a gente achou. Mano, cê é louco. Olha isso. Cê tá maluco. Mano, ela tá perseguindo a gente. Vé, eu acho que é aquilo que a gente tava achando que tava atrás da gente lá, que a gente viu, mano. Não era mentira, não. Mano. Na moral. Que merda é essa? Como veio aparecer aqui, velho? Não tem nada aí, mochila, bagulhada. Não, não tem. O bolso é pequeno. Não tá. Vai, viu, trinquei, velho. Mano, até eu trinquei. Vem na parte mais escura do caminho. Pois é. E a gente já tá visto ter uns barulhinhos estranhos. Aí aparece isso, mano. Caraca, é lugarzinho, olha isso. Mó desertão, só tem mato. Só tem mato. Pra chegar no lugar, né, não é? Sim, e é mó caminhada pra vir a pé, mano. Olha isso, só um mato, mó caminhada. Sim. A gente já tá aqui uma hora que eu acertado. Por aí, mano. E outra, ó. Eu não sei se vai dar pra ver na sua filmagem, mas o sol já tá meio clarinho já. E tem trecho que é escuro, galera. Tipo, não tem poste de iluminação. Acho que por isso começou a passar muito o carro. Imagina aqui. É, então, mano. Galera, vocês têm noção. Eu não dormi. Eu não dormi. Só, olha isso. Aqui a rua não tá dando pra ver nada. Vocês sabem, eu só vejo a rua lá, ó. Sim, lá do outro lado. Eu tô andando aqui com flash, mano. Dá pra ver aqui, ó. É, então. Porque se não tivesse com flash, já era. Ó, tem um rio aqui, ó. A gente tá arriscando aqui. Puta, olha isso. Passar um louco. Então, galera, tem que estar caralho. Olha só. Ninguém. Meu bairro. Essa é uma das pessoas mais ambientadas aqui. Tranquilo, eu acho. Ninguém, velho. Por quê? Olha se a gente faz filmar. Não abriu. Não dá nem pra ver o chão, velho. Não abriu. Enfim, galera. Perigoso pra caramba. Mas, enfim. Apareceu essa merda. Muito estranho. Do nada. Mano, a gente indo embora. Do nada, a gente tava vendo. Acaba aparecendo uma coisa, né, Léo? É. A gente já tava cismado já com isso daí, galera. A gente tava achando muito estranho. Parecia que tinha alguém perseguindo a gente. E a gente não via nada. Isso aí. E aí, do nada, a gente encontrou essa máscara. Fez um barulho muito estranho. Caraca, vai pra trás, meu amor mesmo. Aí, cara. Ui. Susto. O que é isso? Não sei. Olha lá, mano. Acho que é o posto. Eu, hein, mano. E aí, a gente encontrou a máscara bendita. Pareceu, cara. Ela tá já vindo. Vou parar de chamar aqui que eu tô com... Galera, vou terminar o vídeo aqui. Caraca, olha isso. Passando buraco aqui, mano. Vou terminar esse vídeo aqui. Né? Espero que vocês gostaram. Mano, já tamo chegando na cidade. Finalmente. Finalmente chegando. Estamos chegando na cidade já. Já tem até luz aqui. Mano, tá nem cedo já, mano. Já, mano. Andamos pra caramba, velho. Se eu não me soube de madrugada, tô demorando de noite. Né, mano? Você é louco. De noite pra essa merda. Demorando mais. Ó, galera. O solzinho ali tá querendo nascer logo menos. Enfim, galera. Tamo junto, mano. Deixa muito like. Pareceu aquela merda. Não me deu pra mim. Sim, mano. Já tá trabalhando aqui pra trás de novo. Já colocou na bomba. Tô dando um jeito aqui. Mas enfim, meus filhos. Deixa um likezão aí no canal. Só lembrando que hoje eu não sei mais quatro. Se eu não me descer, que eu não me gararço. Bom, galera. Basicamente é isso. É nóis. Muito obrigado por esse vídeo. Valeu. Eu, mano. Achei ela mó da hora, cara. É mó fofinha, rapá. Uma bonitinha. Uma blusa azul, galera. Topzera. Da hora. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.